Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Breno Mariano e hoje eu vim aqui pra tentar fazer uma experiência nova pra vocês aqui no canal. Eu acho que eu quase nunca faço vídeo desse jeito aqui pra vocês e hoje eu vou tentar fazer esse vídeo que é fazendo um slime de papel higiênico com detergente, cara, exatamente. Mano, slime já é muito doido, de qualquer forma que ele for feito, eu já fiz um slime aqui pra vocês no canal, mas hoje eu vi esse vídeo na internet e eu achei muito interessante e eu quero tentar fazer ele aqui com vocês e eu acho que vocês vão gostar muito. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí pra mim de uma vez que vai ajudar demais. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e ativa o sininho de notificações, demorou? Mas então vamos lá, esse slime é um pouco diferente, é um pouco estranho também, né? Porque como que um papel higiênico vai virar aquela gororoba que é o slime, né? Tipo assim, é papel, velho, é papel. Mas vira sim, galera, vira sim, pode ficar tranquilo que vira sim. Lembrando que você tem que fazer esse vídeo com os seus pais, com a ajuda de um adulto, porque os ingredientes que vão ser usados não são ingredientes que são muito legais pra ficar mexendo assim, são ingredientes um pouco perigosos, ainda mais detergente, né? Mas enfim, tá com o adulto aí do seu lado? Então vamos fazer esse vídeo que vai ficar muito legal. Ó, a primeira coisa que a gente vai precisar é o papel higiênico, como eu falei pra vocês, então vamos no banheiro aqui pegar o papel higiênico. Aqui a galera tem esse aqui, ó, ele tá novinho, ó, dá pra usar ele tranquilamente, porque eu não vou usar nem um décimo dele. Beleza, galera, agora chegou a hora de fazer a nossa slime. Eu já preparei tudo aqui, peguei um potinho, peguei uma colherzinha, tá vendo? Mas então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso papel higiênico. Esse aqui tá até novinho, né, velho? Eu nunca sei abrir um papel higiênico, eu nunca sei como que é, rasga tudo. O que a gente vai fazer? Pegar um pedaço dele e vai tirar vários pedacinhos com a mão mesmo e ir jogando aqui dentro do nosso potinho. Beleza, galera, olha, eu coloquei esse tanto aqui, ó, acho que tá bom. Agora tá na hora do detergente. Com o detergente a gente vai fazer basicamente é jogar detergente aqui, molhar o papel higiênico todo, né? Aí a gente já vem com a colher e começa a mexer, ó. Mexer mesmo, misturar o detergente no papel higiênico. Vou colocar mais um pouquinho de papel pra dar mais slime, né? Coloca mais detergente também. Vou jogar mais detergente pra ficar mais mole, né, do que ele já tá. Veio, olha que legal, tá virando tipo uma gosma mesmo, tá vendo? Tá virando um verdadeiro slime, olha aqui. Papel higiênico com detergente e virou essa massa estranha aqui. Galera, eu já tô batendo esse slime já tem muito tempo, muito tempo mesmo. E olha aqui como é que já ficou. Olha como é que já tá a consistência da minha slime. Quase caiu aqui. Olha isso, véi. Ela cresceu muito de tamanho. Eu não coloquei mais. Ela cresceu sozinha. Eu acho que é porque dá muita espuminha também, né? Bem pequena. Aí ela fica bem grande mesmo, ó. Agora, galera, é o seguinte. Eu não queria colocar o ingrediente que eu vou colocar agora, mas... Pra slime, ela fica com aquela textura parecida do Instagram. Aquela textura gostosa, sabe, de pegar. Aqui, você já consegue ter um slime, né? Só que tem um jeito de você deixar a slime muito melhor. Muito melhor de pegar, de esticar e tudo mais. Que é usando a famosa cola branca. Vou jogar aqui cola branca. Pode colocar... Deixa eu ver se uma colher dá. Eu acho que uma colher já dá, galera. Então, eu joguei a cola aqui. Agora eu tô misturando, ó. Olha como que a textura já mudou. Ó. Ó como é que agora tá esticando ela, ó. Já tá ficando muito melhor, né? Beleza, galera. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Temos aqui a nossa pasta de slime, né? Agora a gente tem que ativar essa pasta de slime. Eu tô usando sabão líquido. Mas dá pra fazer com sabão em pó. Dá pra fazer com... Tem gente que faz com bicarbonato. Mas eu vou fazer com esse sabão aqui. E vamos ver se vai dar certo, né? Jogo aqui o sabão. E agora a gente mexe bastante. É, galera. O meu não deu certo só com sabão. Então, eu vou usar um pouquinho de água boricada também. E agora, depois de colocar água boricada, eu vou colocar o nosso famoso bicarbonato de sódio. Aqui, ó. Eu pus esse pouquinho, ó. Não sei se isso aqui dá, mas a gente tem que ir tentando. Porque depende do tanto que você fez aí na sua casa também, né? Galera, conforme eu vou mexendo, olha isso. Olha como que já tá ficando a nossa slime. Gente, olha isso. Meu Deus! Tá virando muito um slime. Olha isso. É, galera. Agora eu vou ter que tirar essa colher e vou ter que começar a mexer com a mão, viu? Meu Deus! Virou uma slimezona, olha. Olha, galera. Ela já tá ficando uma textura muito grossa. Olha. E pronto, galera. Tá aqui, ó. Nossa super slime tá pronta. Com papel higiênico. Olha isso. Olha isso. Não fica na minha mão, ó. Ela dá aquela meladinha de gosma, mas ela sai totalmente. Mas então tá aí nossa super slime. Olha isso, galera. Olha. Meu Deus! Tá igual uma moeba mesmo, olha. Mas então o vídeo foi esse, galera. Se você gostou, deixa o like aí pra mim, demorou? Já deixou o like já no início? Se você não deixou ainda, deixa agora. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, demorou? Quem fizer essa slime, tira uma foto e me manda lá no meu Instagram que eu quero muito ver como é que vocês fizeram também, demorou? Mas então é nóis. Um beijo. Amo vocês.